Música Bom pessoal, estamos aqui para mais um Papo de Colecionador e com a segunda parte do nosso especial dedicado à década de 70 e hoje falando de lançamentos de nossas coleções de 75 até 79 não é isso mesmo? É isso aí, eu estava conversando com o Gustavo, aqui em nossas coleções a gente estava levantando, a maioria dos discos que a gente acabou selecionando foi de 78, 79 e não sei porquê, 76, 77 será que foi uma safra ruim? Se você acha, manda aí, fala pra gente se você achou que tem disco bom de 77, 77 75, mas não vale ser os mesmos de sempre, Black Sabbath, Scorpions porque eu quero ver se achar uns outros grupos aí nessa década Eu por acaso vou começar aqui com um de 76 mas 76 na verdade foi o lançamento internacional desse álbum porque ele inicialmente saiu em 75 só na Austrália e essa banda, uma banda que todo mundo conhece, a gente já falou sobre eles aqui eles acabaram lançando um segundo álbum ainda em 75 e firmaram um contrato com a Atlantic, um contrato internacional então saiu mundialmente esse álbum aqui do ACDC, ou ACDC, como a gente costuma falar aqui a CDC a CDC o High Voltage e nesse lançamento aqui, ele reúne músicas do primeiro álbum que também se chama High Voltage e o álbum seguinte, que é o TNT só que a maioria das músicas é do TNT só tem duas músicas o primeirão, né, do High Voltage original e essa versão que eu tenho aqui salvo erro, é de 2003 quando o catálogo começou a ser remasterizado para o lançamento em CD e ela traz, com todos os lançamentos dessa época dessa série, né, de remases traz aqueles bufletes bem bacanas com a história da banda e a curiosidade aqui com as capas originais exatamente então essa capa aqui é original do High Voltage essa capa do TNT e essa capa aqui é quando foi o High Voltage já com as músicas dos dois álbuns lançado lá na Austrália e essa capa aqui que é do lançamento internacional que curiosamente é a mesma capa do single da primeira música aqui que é a It's a Long Way to the Top que é uma excelente música aliás, o disco é muito bom fantástico o disco do CDC, né músicas clássicos tem a própria TNT, né High Voltage exatamente as músicas títulos são excelentes eles falam até hoje as duas exatamente e uma banda que, olha 40 anos depois você ouve e não tem como ficar quieto, né eu acho que a gente poderia até definir que a invenção do estilo Hard and Heavy muita gente tinha o Hard Rock de repente começaram a ter bandas que eram chamadas de Hard and Heavy sim eu acho que é muito conhecido em si que é um Hard Rock, mas é muito pesado é sujo é descompromissado as letras são muito boas, né o Bom Scott um letrista, meu bom cheio e que fase do Bom Scott, né é um cara que infelizmente a gente perdeu prematuramente, né a música perdeu prematuramente mas é um cara aí que tinha muita como se diz lá com nossos amigos espanhóis muita gana e era um cara espetacular ao vivo muita energia então uma banda aí todo mundo conhece mas eu não podia deixar de passar aqui esse relançamento é de 76 High Voltage uma história interessante na biografia desse DC qualquer gente poderia falar até sobre livros é um programa sobre livros, né a biografia conta que quando eles já estavam bem já estavam no auge, né estourando lá com o Ladder Block a gravadora falou assim então vamos tentar lançar esses exercícios lá nos Estados Unidos e aí o manager escutou os meus exercícios mas não de jeito nenhum isso é muito ruim não sei o que o empresário da banda na época falou assim não, vocês vão lançar que vai ser um sucesso e realmente a banda começou a crescer nos Estados Unidos com esses relançamentos o Dirty Deeds que foi o seguinte e aí começou a subir mas inicialmente a gravadora Atlântico não queria lançar nos Estados Unidos só queria lançar singles e os últimos álbuns e aí foi meio que uma briga dos irmãos de An que tinha um temperamento fortíssimo a saber das últimas novidades das últimas notícias põe pra fora põe pra dentro alguém da banda e que forçaram o empresário a não tem que lançar nos Estados Unidos esse álbum a história é muito legal vale a pena ler a biografia deles que é muito interessante e a curiosidade também que quando saiu nos Estados Unidos ele a crítica acho que saiu uma crítica na Rolling Stones na revista a Rolling Stones na altura meio que falando mal assim que o Hard Rock não ia longe não sei o que e mesmo assim venderam três milhões de cópias desse disco aqui então foi o princípio do boom aí do ACDC pro mundo obrigatório obrigatório então já que estamos na Austrália vamos continuar na Austrália vou falar de uma banda que é tipo esse DC só que com um estilo um pouquinho mais Hard Rock que é o Roll Stato Roll Stato esse aqui é o álbum primeiro deles Roll Stato de 78 que foi lançado com oito faixas bônus e é sensacional eles tem músicas que são muito Rock'n'Roll pesado isso é um Hard Rock um Hard and Heavy mas é um Hard Rock assim muito legal é sujo é One of the Boys é uma das que eu mais gosto é Nice Boys você tem Rock'n'Roll Outlaw são aquelas letras mesmo despojadas não estamos nem aí vamos embora que o Rock'n'Roll é pra isso o Roll Stato tinha uma coisa muito curiosa na época que o seu vocalista é careca aí muitas pessoas imaginavam que era uma banda de carecas a gente faz com a sensação punk rock o visual dos caras era muito punk os caras tinham muitas tatuagens mandavam de suspensórios então às vezes você olhava pras imagens as capas dos discos e isso é uma coisa que visualmente remetia ao estilo que não era da banda eu mesmo imaginei isso quando vi pela primeira vez a capa de um disco mas essas caras iam ser punk rock e aí você escuta que é um Hard Rock muito legal mesmo pra mostrar que às vezes a imagem do músico não precisa condizer com o seu estilo que às vezes você precisa ter um estilo visual dentro de um estilo musical você não precisa estar colado uma coisa na outra a gente sabe que existe isso nos meios mas o Roll Stato vale a pena ter o som demais você conhecer uma banda um pouco menos conhecida mais restrita ao mercado europeu australiano praticamente desconhecida nos Estados Unidos mas que vale a pena você dar uma procurada eles não existem não eles acham que estão aqui eu não tenho certeza não pesquisei sobre isso eu sei que eles lançaram alguns discos são coletâneos esse disco aqui saiu junto com o segundo que é o Starage Life saiu com algum duplo mas assim as menções que não tem divulgação mesmo no meio ali dos nossos colecionadores é muito difícil de você ver divulgação são gravadoras muito pequenas às vezes até de forma independente fica aí a dica para você caçar aí o Roll Stato que no Brasil teve uma banda chamada Rosa Tatuada Rosa Tatuada não sei se foi homenagem a eles ou não porque é um nome diferente você fala assim pô é um nome você está ligado a Rock and Roll Rosa Tatuada uma novela o baixista banda de Porto Alegre do Rio Grande do Sul o baixista que fez parte da formação inicial do Rosa que lançaram um par de discos aí há muitos anos atrás ele é um mudou-osso para São Paulo e é um grande amigo meu aí não está nativo mas um abraço aí Eduardo conta pra gente o porquê que era Rosa Tatuada vou cobrar essa de você bom meu próximo disco também é de 76 e de uma banda que eu acabei descobrindo por causa do vocalista o Rony James Dio a gente já falou do Dio aqui aliás fez agora o aniversário da morte dele sete anos há um pouco tempo atrás uma perda que a gente sente até hoje mas enfim na altura em 76 ele gravou um álbum aqui com Rainbow o Rising aliás ele gravou vários álbuns pelo menos de estúdio uns três com a banda do Rich Blackmore o Rich Blackmore tinha deixado o D-Purple e formou essa nova banda nesse álbum em particular que é o segundo também estreia aqui o baterista que eu gosto bastante que é o Cosby Powell que também já faleceu qualquer dia a gente só faleceu vai ter o programa dos falecidos mas enfim um ótimo álbum é uma banda que é considerada como uns precursores do metal neoclássico tem algumas o disco é muito curto para mim o maior defeito desse disco só tem seis músicas e um pouco mais de meia hora de duração mas ótimas músicas Stargazer excelente Light in the Black que é quase um Power Speed Metal aqui já com dois bombos ou seja uma banda que muita gente se inspirou para criar para desenvolver outros gêneros mais pesados que a gente conhece bastante dentro do Metal Melódico e muitas bandas muitas bandas então um álbum aqui para mim indispensável não só na carreira do Rainbow como também como um clássico assim temporal e uma questão extra essa capa é icônica a gente andava na época na galeria camisetas 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 pôster onde você qualquer hora que você entrava tinha essa capa é uma coisa que foi muito bem divulgada na época e é uma coisa que se você olha você já sabe que é o Rainbow a partir dessa capa é uma capa muito bonita esse sinal exatamente tem uma curiosidade que eu trouxe aqui que esse disco foi gravado na Alemanha e tem uma das faixas que é a própria Stargazer que eu mencionei agora que foi gravada com a orquestra juntamente com a orquestra filarmônica de Munique e esse CD faz parte dos remasters do Rainbow mas não traz nenhum bônus mas existe uma versão se não me engano tripla é uma edição deluxe com diversas remisturas de gravações rough cuts enfim não traz músicas diferentes traz o mesmo orto com outras versões então pra quem é mesmo fissurado em Rainbow no trabalho do Rich Blackmore eu aconselho procurar essa versão tripla e por falar nisso então vamos falar de uma versão deluxe vamos falar da versão deluxe do Moto Heads Bomber originalmente esse é um álbum lá de 79 eles lançaram na verdade dois discos foi o Overkill e o Bomber uma tacada só naquela que as bandas gravavam dois álbuns praticamente colados nos outros gravavam fazer uma turnê curtinha e já gravavam outro álbum e o Bomber vem dessa safra é um álbum excelente embora não tenha os clássicos lá esse Off Spades é outro disco mas aqui você pega a jala de cara Dead Man Tell no Tales que vem lá uma porrada uma pedrada mostrando aqui para os caras vieram pega o Almeer Sharp Shooter Poison pra mim uma das melhores junto com a faixa título Bomber mas não faz essas muito curtas muito agressivas com aquela pegada que só o Motorhead tem é o baixo alto é um baixo bem alto distorcido distorcido uma etapa perfeita riffs que realmente sobressaio você parava para escutar o que esse cara o que o Ed Clark está fazendo um monstro do Philipsy Animal Taylor ou seja junto com os três caras os três se destacavam né esse cara é melhor que o outro então é um álbum clássico e esta versão aqui é uma versão Deluxe ela vem dupla então é um álbum duplo com a capa do single e é claro vários outtakes então versões alternativas versões com letras diferentes às vezes com título diferente depois eles trocaram tipo aquela coisa de estar no estúdio vamos dar esse tipo uma música não ficou legal vamos trocar o título mas grava com um pedaço da letra trocada então a gente tem uma série delas e é claro essas versões ao vivo que sempre são legais escutar em relação daquele período a gente tem Living Here Estão Death Forever Too Late Too Late que eu acho muito legal uma faixa que não é tão rápida mas com riffs e com reflões simples como fazer uma música simples sem complicar demais e que é muito legal a música que a gente fala às vezes sem tanto compromisso mas é de coração o cara faz lá de coração sem se preocupar vou inventar um negócio complicado vou fazer um solo aqui vou enfiar isso lá será que os caras vão gostar não vamos sentar aqui nisso para a gente mandar ver e sai rua, crua, direta rock'n'roll exatamente isso é um clássico como é esse Bomber que a curiosidade eu achei que você ia trazer o Overkill é então eu acabei de ser você sabe que o Bomber foi o primeiro LT que eu comprei em versão vinilzão um dos primeiros não foi o primeiro do Motorhead foi o primeiro que eu comprei e eu lembro eu já conheci algumas coisas algumas músicas do Motorhead mas foi o primeiro que eu escutei do princípio ao fim demorou um pouquinho para entrar mas quando você entra não sai mais eu resolvi até trocar ou escolher o Bomber porque eu lembrei de uma curiosidade muito legal você sabe que eles criaram o stage o jogo de luzes na forma de um bombardeiro então no show deles você vai ver depois umas imagens com certeza que o palco dos caras a iluminação imitavam o bombardeiro e ela baixava inclinava e aquilo ali gente era fantástico para a época até que você pode olhar para assim ah que tos que bobo mas naquela época no dia de 78 79 era o que acho que tinha de mais moderno o mais louco que alguém podia fazer fazer um jogo de luzes imitando uma iluminação e que ela baixava impinava mesmo chegava próximo do palco como se fosse um bombardeiro sem contar que essa capa a capa às vezes você nem escuta o disco você compra pela capa compra isso aqui e olha essa capa eu acho assim muito bonita muito bem feita e o Motorhead o Motorhead pra mim o Lemmy nos deixou o Fit o Fit ainda não tem o Prêmio nos deixou e o legado é que você vai estar aí e fica o legado de álbuns clássicos que você tem que procurar tem que escutar é isso aí o Motorhead bom velho e tu falar em clássicos e continuando na Inglaterra eu trouxe aqui um outro álbum mas esse aqui já é de 78 uma banda que eu adoro desde que eu ouvi o primeiro disco deles que acho que foi até o que você mencionou um pouco aqui o British Steel eu fui atrás pra conhecer tudo e esse foi um doce que eu acabei comprando pra conhecer e na altura na edição brasileira que é a mesma americana tinha um nome diferente se chamava Hell Band for Leather mas essa versão aqui é a versão original o título é Killing Machine e esse título foi meio que não foi censurado mas ele foi a label que representava eles no território norte-americano aconselhou eles a mudarem de nome pra não incitar assassinatos pra não ter problemas de máquina matadora então eles mudaram então essa aqui é uma versão já também de remasterizada uma versão europeia e Killing Machine e traz duas faixas bônus e uma delas é muito engraçada tem uma faixa ao vivo que é a Ride Like The Wind e a outra é muito engraçada porque eu até vou ter um pequenininho que não vou conseguir ler mas o nome dela é Fight For Your Life a curiosidade dessa faixa é que eles depois mudaram a letra do refrão e fizeram outra música que está no outro álbum que é Rock Heart Ride Free e que é muito estranho você ouve essa música você fica esperando o refrão que você conhece mas não você decorou é diferente então a versão curiosa foi das sessões do Defenders of the Fates e eles incluíram aqui como bônus então pra mim o Stenner Clash não esse é o sucessor saiu depois do Stenner Clash esse aqui já é o quinto álbum do Judas Priest mas dessa ah e foi se tornou meio icônico esse álbum porque eles começaram a usar essas regimentos o cloro negro os rebites e começaram a criar essa imagem que dentro do heavy metal acabou sendo muito utilizada então mas eles foram os primeiros aqui como o grupo todo usando um visual desse jeito eles vão criar polêmica aqui muitas pessoas falam ah os pais do heavy metal o Black Sabbath e os padrinhos do heavy metal o Judas Priest pra mim o heavy metal surge com o Judas Priest desculpa os fãs dos fãs do Black Sabbath mas acham que o Black Sabbath era um hard rock pesado heavy metal pra mim é isso então principalmente pelos vocais não dá nem pra comparar um cara chamado Rob Halford porque esse cara cantou canta e cantará porque o Judas vai lançar um disco novo já tá fica atento já tá no forno e nunca decepciona o Judas Priest mesmo com aqueles álbuns mais no metal mas com o Rob Halford ele já era outro localista era no Tim Owens mas com o Rob Halford ele já fez uma decepção é impressionante e muita gente nessa altura que sou esse álbum muita gente diz que eles começaram a ficar meio comerciais tem uma ou outra música que eu vou ouvir reouvir tem uma ou outra música que eles tentam dar aquela coisa meio clean mas é normal a banda tentar eles eram amigos se conheciam acho que o Rob Halford é conhecido Brian May já teve iam de visitar a casa um do outro acho que o Brian May visitou o Judas quando ele estava na rua do Beat Steel ele estava numa mansão lá dos Beatles temos mas mais em que eles na Inglaterra acho que todo mundo acaba se conhecendo e são amigos não é uma cópia é uma influência e esse disco também tem uma versão que acabou ficando bastante conhecida que é a do tema Green Manolish do Fleetwood Mac na versão brasileira a versão norte-americana ela já vinha mas na versão europeia não tinha então quando eles relançaram com esses dois bônus também colocaram esse tema então pra quem não conhece é uma ótima versão e Judas Priest fantástico Judas Priest não tem jeito ok vamos na Inglaterra então atravessar o Oceano Atlântico para os Estados Unidos pra falar de uma banda que o Gustavo já falou de 83 e que é uma banda que foi um dos primeiros discos que eu escutei e achei fantástico também um Hard and Heavy né então passando um degrau a mais do Hard Rock uma coisa bem mais pesada eu estou falando do Lions Narita o nome de um aeroporto lá no Japão então uma homenagem a esse aeroporto e claro aqui está a versão que eu comprei um vinhozão assim perfeita esse disco o primeiro meu primeiro contato foi com esse teu disco aí que eu gravei de você e o disco é uma curiosidade né primeiro essa capa aqui então já que é um aeroporto tem um esse cara que sei lá esse urso panda sei que bicho que é cor de rosa pelúcia e o avião chegando aqui não sei se eu estou não sei eu não fico imaginando assim os artistas vão assim põe o nome Narita faz uma capa aquele que quer ver a capa eu não quero ver a capa e chegar na loja meu sério cara sério você não vai comprar o negócio tem umas caveiras mortas aqui embaixo uma coisa bizarra em compensação ao som escuta o disco é excelente todas as faixas são excelentes tem homenagem a times de futebol americano o 49ers tem uma música que é homenagem a eles Wait for Take que já me quebrou tudo o que que dá o The Wall mas a minha predileta mesmo é World Racing World Racing é fantástica tem ainda você tem algumas outras faixas de inteligência como o Watch of Be Wild é um cover do Steck and Wolf que pra mim é melhor que o original já é um clássico mas esse cover aqui é fantástico então é um disco muito bom eu gosto muito do vocalista infelizmente ele gravou poucos álbuns com a banda o Gui Esperanza que a gente já chegou até falando de controle um pouquinho foi trocado depois pelo Red Forest isso Red Forest e é claro a cabeça por trás de tudo é Mark Willey Mark Willey que é o guitarrista o Reale eu sempre vi o Reale o Reale o guitarrista que assina aí as composições é uma banda muito boa eu diria que esses primeiros álbuns do Reale o primeiro nem tanto mas do Narita até o Wesley's Breeds é um melhor que o outro até alguns com estilo um pouco mais já heavy metal mas isso aqui é um hard and heavy que você não pode deixar de conhecer muito legal vou ficar aí Narita Raios Raios